Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olhem essa caixinha linda que chegou pra mim da Digitale. Eu vim mostrar pra vocês nesse vídeo os tecidos e falar um pouquinho da empresa. Nós fizemos uma parceria aqui no canal e eles me enviaram algumas das opções dos tecidos que eles têm, né? A Digitale é uma empresa inovadora na confecção de tecidos pra moda praia, fitness também e lingerie. E todos os tecidos deles contam com tecnologias antibacterianas, tem proteção UV, tem aloe vera e as estampas são uma mais linda que a outra, gente. Pra mim, ó, deixa eu abrir pra vocês. A caixinha chegou toda embalada, assim, maravilhosamente embalada. E aí, pra mim, chegou o queridinho do momento aqui, o nosso tie-dye que tá em tendência, todo mundo tá usando. Veio essa cartinha junto com algumas informações, telefone, contato da empresa. E esse tecido, essa estampa que veio no tie-dye, é a base deles que chama Oceanic. E agora eles têm o mesmo Oceanic, mas na linha Eco. Na linha Eco, o tecido é produzido com fios reciclados de garrafa PET. Então, pra produção desses tecidos ecológicos, várias garrafas PET são retiradas do meio ambiente. Então, é uma ideia muito inovadora, muito tecnológica e muito interessante pra quem quer tá nessa vibe de reciclagem, de proteção do meio ambiente, né? Então, vamos lá. Essa estampa maravilhosa, eu amei. Esse primeiro tecido tie-dye que chegou é na base Oceanic. Ele é muito fluido, muito geladinho, maravilhoso. Tem uma elasticidade muito boa também. Olha a elasticidade dele, ótima. Eu amei. Aí, nós temos o forro. Vocês conhecem uma enorme variedade de tecidos, né, meninas? Eu não sei se vocês já viram, mas eu, na minha região aqui, por exemplo, só encontrava forro de biquíni nas cores tradicionais. O preto, o branco e o chocolate. E lá na digital ele tem forro colorido de diversas cores. Nossa, eu achei o máximo. Então, e o forro, ó, ele também é super macio, muito levinho, tem uma boa elasticidade. Nossa, a elasticidade dele é maravilhosa. De ambos os lados, ó, muito macio, muito geladinho. Eu amei também esse forro. Pra falar a verdade, nem parece muito forro. Bom, eu vou usar no maior, vou mostrar pra vocês. Na minha opinião, eu acho que usaria até como dupla face. É que ele é bem fininho, né? Se a gente comparar com esse tie-dye, sentindo aqui os dois tecidos, esse ele é bem mais encorpado e esse tem a textura de forro, bem mais fininho. Mas, ele não é molengo, igual os forros tradicionais que eu conheço, por exemplo. Nossa, maravilhoso. Ah, deixa eu mostrar pra vocês as especificações, ó. Esse da base de Oceanic, o tecido tem 84% de super microfibra, 16% de elastano. E a gramatura dele é 250 gramas por metro, tá? Pra vocês verem como o forro é mais fininho, ó. No forro Flow, 87% de super microfibra, 13% de elastano e a gramatura dele é 145 gramas por metro. Então, esses 250 gramas, ele é um tecido mais encorpado e o forro mais fininho, tá? Esse outro aqui, que também veio, a base dele é o córcega. O córcega é uma... eles colocam como uma base premium. Por quê? Ele é um tecido liso, eu acho que ele tem o córcega estampado também. Ele tem... ele é mais... a base dele é mais encorpada, mas não perde o rendimento. Então, até... ó, se a gente comparar com esse aqui, por exemplo, dá pra perceber no toque que esse córcega é bem... é uma... é um tecido mais encorpado. Mas, se a gente olhar nas especificações, ele tem aqui 82% de super microfibra, 18% de elastano. Mas, a gramatura e o rendimento são muito parecidos. Então, ele tem 235 gramas por metro quadrado e o rendimento dele tá dando 2,8 metros no quilo e o Oceanic tá dando 2,6 metros por quilo. Então, bem que eles colocam isso no site, ele é um tecido mais encorpado, parece até mais pesado, mas não perde no rendimento. Então, ele tem a mesma... mais ou menos o mesmo rendimento. É maravilhoso esse aqui também. A elasticidade é ótima também em ambos os lados. Ele também é muito macio, tem um toque leve. Ótimo, maravilhoso. E o último que eu tenho pra mostrar pra vocês é o lançamento deles em 3D. aqueles tecidos texturizados, maravilhosos, que tá nas tendências aí pra estação. Esse aqui é a textura canelado, tá? Mas eles têm várias texturas diferentes lá no site, várias cores também. E deixa eu mostrar a especificação. Esse aqui é na base córcega também, aquele mais encorpado, tá? Com a tecnologia 3D, tem 82% de super microfibra, 18% de elastano. E a mesma coisa, ó, na gramatura e no rendimento, eles têm mais ou menos parecido, não perde rendimento, mesmo com a textura 3D, tá? E, né, como todos eles, elasticidade muito boa, toque muito macio, geladinho, maravilhoso. Gente, eu amei todos os tecidos de Gitali. Muito obrigada pela parceria. Meninas, essa semana já vai ter gravação. Eu vou usar o tie-dye e esse forro que combina. E aí, assim que o vídeo estiver todo editado, eu mostro, posto aí pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.